E aí galera, hoje é um dia muito especial pra gente, dia 5 de dezembro, a gente começa com o pé direito do nosso projeto Moporã na Estrada, estamos indo lá pra cidade de Indaiatuba, participar de um evento que vai acontecer na cidade inteira, que chama Mandela Day, um evento em prol da paz, e nós vamos levar uma de nossas palestras e uma de nossas oficinas pros jovens da cidade. Então, a gente começa aí com a todo vapor nosso projeto na estrada, participando de um evento super, super especial. Follow the sun, in which way the wind blows, when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone Então, esse é o Alex, nosso primeiro anfitrião do projeto Moporã na Estrada. Mandela Day, pessoal. Essa ideia, ela surgiu ano passado, até foi algo que pioneiro, tanto quanto Moporã, que é essa ideia, né, de levar um conhecimento pro Brasil. Nós trouxemos uma ideia que já existe, que a ONU desde 2009, ela implementou esse Mandela Day. É um dia pra gente celebrar, não apenas o grande líder que foi Nelson Mandela, e que é lembrar dele, mas sim celebrar paz, celebrar não violência. Bom dia, ontem a gente fez a nossa oficina da paixão pra ação, com uma série de jovens aqui da cidade, e foi muito legal. Foi muito bom ver o resultado, ver que as coisas que a gente trouxe, as ferramentas, os conhecimentos, as técnicas que eles vivenciaram, pra maioria, pra não dizer pra todos, né, foram coisas que eles viram pela primeira vez. E teve um impacto muito grande, foi muito bacana ver esse impacto, algumas reflexões que eles nunca tinham parado pra pensar, nunca tinham feito, e como isso abriu portas, abriu novos caminhos e possibilidades na vida deles. Eles saíram super impactados da oficina, foi muito legal de ver o quanto aquele conhecimento novo, abriu ali um caminhão, começou a entrar em ebulição, uma série de coisas que daqui pra frente eu tenho certeza que eles vão levar pra vida deles. Durante a oficina a gente trabalhou temas como minha história de vida, meus talentos, meus valores, minha identificação do meu propósito, como é que eu consigo colocar esse propósito e exercer através de um projeto pessoal. E eles saíram de lá com muitas, muitas ideias, e isso deu mais força ainda pra gente continuar a levar nosso projeto aí pelo Brasil, que com certeza vai impactar a vida de muita gente por aí. O retorno foi muito positivo, deixaram alguns depoimentos muito legais, e hoje a gente conseguiu até encontrar alguns e estavam super empolgados com o que eles viveram ontem. É verdade, isso aí. E pra vocês também a gente gostaria de compartilhar um exercício que a gente fez com os jovens na oficina de ontem. Com certeza também vai trazer alguns insights bem bacanas pra você, né? Então, é só pra você fazer aí de casa, parar um pouco pra pensar, que é o seguinte, se algum amigo, algum amigo seu te ligasse de madrugada, às três horas da manhã, porque ele tem algum problema, que problema é esse que ele te ligou que você pode ajudar? Que ele pensou em você, você é a pessoa que ele tem como referência que pode ajudá-lo a resolver esse problema. Pensa um pouco sobre isso. E depois reflete o que está por trás desse reconhecimento. pode estar escondido um talento que você, às vezes, não reconhece ou não dá tanto valor. Ou não tem consciente, né? Outras pessoas acabam te reconhecendo por isso, mas você mesmo não trouxe a consciência qual é esse talento. Então, é um exercício bem legal pra você começar a refletir sobre os seus talentos ou o reconhecimento que as pessoas te dão a partir de alguma coisa que você faz muito bem. É um exercício simples, mas se você fizer com atenção e com uma boa reflexão, pode te dar bons insights. Então, a pergunta é essa, hein? Se um amigo seu te ligasse às três da madrugada com algum problema, pedindo a sua ajuda pra resolver, que problema seria isso? É, isso aí. E se vocês estão curtindo aí a viagem, não deixem de assinar nosso canal aqui do YouTube, assinar nossa newsletter no site www.moporã.com.br E se você quer ser anfitrião do Moporã e levar também as nossas oficinas pra sua cidade, entre em contato com a gente e manda um e-mail pra moporã.com. É isso aí. É isso aí. E agora tem os depoimentos da galera, ver o que eles acharam da nossa oficina, da paixão para a ação. Tchau. Eu achei fantástico. Era algo que eu estava precisando. Eu sempre busquei materiais, essas coisas na internet, e eu estava precisando de algo físico, algo presencial. Estarmos aqui, pessoas reunidas, buscando a mesma coisa. E saio renovado, e com algumas confirmações que eu já tinha. Tipo, mais coragem, mais determinação. Pronto pra conquistar o mundo. É isso. Porque na faculdade tinha uma frase que eu carrego comigo. É, conhece a ti mesmo para conhecer o mundo, para conquistar o mundo. Eu achei que pôde abrir a nossa mente um pouco mais e dar uma direção pra o que a gente tem que olhar. vocês deram muitas ferramentas pra gente. O que a gente deve olhar pra descobrir um pouco mais o porquê a gente está aqui e que caminho a gente quer seguir. Acho que eu saio com mais clareza de quem eu sou e do que eu quero pra mim. O que eu quero pra minha vida e o que eu quero deixar aqui no mundo pras pessoas. Eu acho que o trabalho do Bruno e da Larissa eles trazem essa luz, eles trazem algumas ferramentas que ajudam a gente a trilhar esse caminho, a iniciar esse caminho. Eu saio com uma luz, com uma esperança de conseguir mudar. Eu me sinto muito melhor de ter participado do curso de vocês. Tchau, Indaiatuba. Obrigada por receber a Mopora também. Pra gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, Indaiatuba. Tchau, Indaiatuba. Tchau, Indaiatuba.